A PERNA DO DRAGÃO As mágicas desastrosas de Preston Versão Brasileira Herbert Richards Não podem ir mais rápido! Está alcançando a gente! Se minhas pernas forem mais rápidas, elas irão se soltar do corpo! Eu acho que nós vamos ter que parar e lutar! O quê? Você ficou beruta? Parado? Pessoalmente, eu não desejo ser esmagado pelos pés daquela coisa como se fosse um pedaço de goma de mascada! Puxa, por um minuto eu pensei que fossemos ser o prato do dia! Boa ideia! Uma boa ideia merece outra boa ideia! Vamos dar o fora daqui! Não vamos dar o fora, não! Obrigada! Por quê? Veja! Essa não! Opa! Unicórnio cozido! Pode soltá-la! Eu vou transformar você numa omelete! Ei! Pode me soltar! Nós vamos soltar você! Lá embaixo! Presto! Faça uma mágica e nos tire daqui! Uma mágica? Mas que mágica? Qualquer mágica, Presto! Rápido! É! Ocus delirium! Alacasi! Faça uma mágica que nos tire daqui! Ei! Consegui! Eu acho que não! Presto! Interrompa a mágica! Não sei como! Hank! Sheila! Ei, gente! Onde vocês estão? Os orcs se foram! Podem sair agora! Eric! Diana! Já sei! Talvez minha mágica os tenha levado para casa! Você acha que sim, Uni? Eu também não! Cuidado com os orcs! Protejam-se! Essa não! Ei! Os orcs se foram! Esperem um pouco! Os orcs não foram embora! Nós é que fomos! Onde estamos? Eu não sei! Ei! O que é aquilo? Eu não sei não, mas parece ter muita fome! Vamos embora! Foi um bom trabalho, Presto! Um momento! Cadê o Presto? E a Uni? Onde ela está? Eles sumiram! O Presto deve estar tomando aulas de sumiço com o Mestre dos Marcos! Temos que encontrar os dois! Temos que sair daqui! Nós não podemos ir além! O quê? Talvez seja uma mágica! Ou um campo de força! Presto! Você vai ver quando eu encontrar você! É! Onde quer que estejam, estão bem melhor do que nós! Certo, Uni? Mestre dos Magos! O que o senhor fez? Onde estão os outros? A sua mágica foi muito boa, Mago! Mas eu acho que você exagerou um pouquinho na força! Na força? Mas pra onde foi que eu os mandei, Mago? Para uma terra bem distante, onde eles enfrentam perigos enormes! Essa não! Mas como eu os trago de volta? Somente levando bastante a sua coragem, você poderá ajudar os seus companheiros! Não! Primeiro, você tem que encontrar três estranhos e perder uma coisa muito importante pra você! Uma coisa muito importante pra mim? O que que eu vou perder? Mestre dos Magos, espere! Bom, vamos, Uni! Vamos encontrar esses três estranhos! Nós temos que sair daqui! Mas como? Este campo de força parece uma parede de vidro! Ai, faça alguma coisa aí, rápido! Espere! Se ela se parece com um vidro, então deve partir como vidro! Bob, use seu tacape! Consegui! Deixa eu passar! Vejam o tamanho deste lugar! É, é um exagero! É isso ou então encolhemos! O que importa? Vamos embora! E vejam só o tamanho deste garfo! Mas que imbecil deixa um garfo gigante caindo onde as pessoas possam tropeçar! Acho que o imbecil é aquele gigante, Eric! Vejam! Um imbecil gigante que gosta de devorar imbecis como você, Eric! Vamos pegá-lo, pessoal! Olha aqui! Cuidado comigo, ouviu? Ei, você fala demais, apesar de não passar de um anãozinho! Pois você tem um cérebro minúsculo, apesar de ser tão cabeçudo! Eric, valeu a intenção! Vocês têm muita coragem! Não me admira terem pensado que podiam roubar meus ovos de ouro! Ovos? Ovos, uma ova! Não queremos nenhum ovo! Não queremos nem sua galinha! Só queremos é sair daqui! Agora vamos! Calhe a boca! Tudo bem! Além do mais, eu não tenho nenhuma galinha, eu tenho apenas a Fera do Lodo, o Willy! A Fera do Lodo? O Willy? É, sim! O Willy! Ah, droga! Eu acho que aquilo é o periquito dele! O cachorrinho, então eu nem quero conhecer! Está bem, está bem! Agora vamos brincar de esconde e engole! Você não quer dizer esconde, esconde? Não! Esconde e engole! É simples! Vocês vão se esconder e o Willy vai procurar vocês! Não é, Willy? Vamos por aqui, rápido! Ei, não parece tão ruim assim! E se o Willy encontrar vocês, ele engole, hein? Parece uma brincadeira horrível! Vai pegá-los, Willy! Aí vem a bomba do Lodo! Fera do Lodo! Isso também! Vamos por baixo da porta! Vamos logo! Socorro! Estou preso! Ele vai me pegar! Vamos, pessoal! Puxe! Ah, eu estou perdido! Eu sou uma isca! Ah, não! Socorro! Socorro! Por que demoraram tanto a me puxar? Cale a boca e fuja! O Willy não vai demorar muito para ultrapassar esta porta! Cale a boca e fuja! Eu não estou gostando deste lugar, Willy! Os três caras que estamos procurando não devem estar aqui, espero! Vamos dar fora daqui, Willy! 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 Onde está você? Essa não! Vejam! Uma unicórnio! Ela deve dar um belo dinheiro no mercado! Pegue ela! Willy! Saia daí antes que alguém nos veja! Esta unicórnio é sua! É assim! Por quê? Queremos fazer um negócio com você! É! Três bolas mágicas! Veja! Negativo! Está bem! Vamos jogar o jogo da caveira! Jogo da caveira? Sim! Vamos colocar esta bolinha dentro de uma caveira! Aí misturamos as caveiras e você tenta adivinhar em qual delas a bola está! É! Parece bem simples! Mas o que vamos apostar? Se perdermos, você pode ficar com as três bolas mágicas! E se vencermos... Nós ficaremos com a unicórnio! Não! Eu não vou jogar! O que você disse? O que você disse? Bom, eu disse que a gente vai jogar então! Desculpe, Uni! Bom, fique de olho nas caveiras! Pronto! Em qual delas está? Bom, eu acho que... Esta aqui! Você errou! Está na cabeça da direita! Ei! Você roubou! Não tem nada nesta caveira! Quem disse que estava na caveira? Eu disse que estava na cabeça da direita! Ah! Uni! Bem, garoto! Você pode ficar com as bolinhas! Não falem nada mesmo! Ah! Que beleza, Presto! Primeiro você perde seus amigos, agora você perde Uni! Que belo mágico você é! Você devia fazer um favor a todos e dar um jeito de sumir daqui! Ah! Nossa! É uma árvore petrificada! Ela deve ter quilômetros de altura! É! Mas se o Mestre dos Magos referiu-se a isso ao dizer para elevar as grandes alturas à coragem, ele pode desistir! Nada irá me fazer subir nesta árvore! O que é que é? Uni! Aí vem eles, Uni! Vamos embora logo! Só temos essa saída! Entre logo, Uni! Cuidado! Vai fechar! É! A árvore colheu eles! Vamos fugir! Estamos trancados aqui! Você ouviu isso? Vamos, Uni! Deve ter alguma saída em algum lugar! Aonde será que essa escada vai nos levar? Eu acho que devemos voltar! Vamos! Vamos, Uni! Temos que subir às novas alturas do medo! Estão ouvindo alguma coisa? Vamos! Eu disse a vocês que aquele sei lá o que voador não nos encontraria nessa vassoura! Fugam! Vamos para a janela! Bobby! Temos que fazer alguma coisa! Eu sei como fazer aquela coisa soltada! Espere, Diana! Eles estão muito altos! Joga o seu bastão ao meu sinal! Agora! Vamos! Bobby! Cuidado! Ei! 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 Esse periquito gigante não me assustou um minuto sequer. Eu acho que ele está pensando que a gente é alpiste. É isso aí, Diana. Você mostrou a ele. Puxa, foi uma luta e tanto. Preciso descansar um pouco. Assustei o homenzinho corajoso. Saíram-se bem contra o Lili. Vamos ver agora como se sai contra... Não, não. Eu não sou muito fraquinho. Por favor. Põe a gente no som. Willy, botaram outro ovo. Vá buscar pra mim. Estou entediado. Acho que é hora de vocês me divertirem. Ei, pare com isso. Deixe minha irmã em paz, seu facente. Bob, não. Não é uma graça. O garotinho vem salvar sua irmã do gigante malvado. Oi, artista. Seu gigante de uma fica. Ora, senhor. Vamos embora daqui. Rápido, ele vem vindo aí de novo. Eu vou dar um jeito nele. O quê? Você vai ver quando eu pegar vocês. Vamos. Esse cara parece um terremoto orgulhante. Se eu voltar pra casa, eu juro que nunca mais falto uma aula de física. O que foi isso? O que é que houve, Uni? Oh, meu Deus! Minha nossa, um filhote de dragão. Vamos ajudá-lo. Firme aí, amigão. Eu já vou te ajudar. Ah, droga. Eu não consigo mexer os dedos pra fazer mágica. Uni, volte. Você não pode fazer nada. Você não salvou, Uni? Tudo bem, amiguinho. Estamos salvos agora. Opa, sua mãe chegou. Ah, ei, calma, cachorrinho. Olha aquele ser dragãozinho. Vai pro chão. Anda, vai pro chão. Ah, vamos cair fora daqui, Uni. Agora estamos perdidos, Uni. É um ninho de dragão. E aquele monstro está roubando o ovo dela. Puxa, mas esse lugar é enorme. Enorme! O mestre dos magos disse alguma coisa sobre um enorme perigo. Você não acha que... É o Eric. Eu conheço esse grito em qualquer lugar. Vamos, Uni. Socorro! Socorro! Bom trabalho, Lee. Agora a sua recompensa. Você pode ficar com os piralhos. Presta-lhe. Eu espero que minha mágica dê certo desta vez. Alacazin, salacadria. Me dê uma mágica que tire eles desta fria. Ah, talvez meus dedos estejam descarregados. Consegui! Presto! Uni! Estou contente de encontrar vocês. Por um momento pensei que minha mágica tinha acabado com vocês para sempre. Vão desejar que ele tivesse quando eu acabar com vocês. Vamos embora daqui. Eu conheço uma saída. O que houve? O ovo. Isso não é hora para pensar em comida. Nós temos que sair daqui. Não, um ovo de ouro. É um ovo de dragão. Temos que devolvê-lo para a mãe. Vamos, vamos sair daqui. Espera aí. Isso é ridículo. Ai, pessoal, isso aqui está vivo. Pare com isso. Eu não sou sua mãe. O gicante está alcançando a gente. Saiam da minha frente. Nós conseguimos. Me solta. Eric. Deixa comigo. Eu vou transformar esse monstro em uma valise. Não, espere. Veja. Ei, para com isso. Para de me fazer carinho. É amigo. Pode ser, mas aquele gicante não é amigo. Vamos. Não temos saída. É o que você pensa. Ah, não. Aí vem ele. Não se preocupe. Eu vou fazer uma mágica contra esse gigante. Eu espero. Não presto agora, não. Eu vou fazer uma magiquinha que seja bem bonitinha. Que vai transformar o gigante numa coisa pequenina. Oh, o que? O que está acontecendo? O que é isso? Nossa, o gigante sumiu. E sumiu mesmo. Foi uma excelente mágica, Presto. Obrigado. Obrigado. Não é uma gracinha. Os dragões têm um novo ninho. A sua mágica está melhorando, Mago. Mestre dos Magos. Melhorando? Foi a mágica idiota dele que nos colocou nessa encrenca para início de papo. É. Mas seus problemas acabaram ajudando alguém. Porque vocês salvaram o último dos dragões de ouro. Uma das poucas espécies de dragões bons que restam neste mundo. Dragões bons? O último dos dragões? Eu não acredito. O que estava dizendo, mamãe? É. O único dragão bom é o dragão de ouro. Ah, esse... Vem parar comigo. Ah, para!